Olha como ficou bonitinha essa roupa, não foi? Ela tá indo pro segundo treino dela. Ai, comprei essa garrafinha hoje. Essa que tá todo mundo usando. Tava morrendo de vontade de ter uma. Comprei logo uma de... 950 ml. Tinha colocado essa correntinha. Pra poder andar com a garrafa pendurada. Só que eu tô toda empolgada fazendo o vídeo, ó. Na hora, quebrou. Eu vou colocar um ganchinho de um chaveiro. Pra poder colocar. Gente, o meu problema é só aqui, ó. Se eu tirar isso... Ai, meu Deus do céu. Chega, o Tiago vai ver. Não, Tiago. Tiago vai... Gente, eu tô com uma namorada. Eu não posso estar com essa falta de respeito. Nossa, minha pessoa não. Que é isso? Que é isso, meu leite? Eu vi Maria, não. Gente, que fala... Ô, Lelete, fala... Minha diz que tu tá com inveja. Tu tá com inveja. Ó, esse espeitão. Ó. Tá com inveja, Lelete. Virar de coxa, Fabi. Dá uma voltinha. Eu adorei essa marquinha. Tchau, meu Deus. Tchau, tchau.